E beleza, Frey Gilvando aqui de trás da cama, aqui é um grupo de venezuelanos, né Braille? Venezuelanos todos, graças a Deus. Aqui meu nome é Brilha e Montana. Cheguei aqui em Belo Horizonte já há 5 anos, por meio de mim foi o primeiro que chegou. Fui trazendo toda a minha família aqui. Pode apresentá-los, parece. Meu cunhado, esposa de minha irmã, John. John, filho dele, né? Tem mais um outro menino. Isaías. Pai do meu cunhado, Rafael. O meu tio que é irmão de minha mãe. Nome? Javier. Javier. Meu pai aqui. Perguardo aqui em Montana. Ele tá suado porque tá trabalhando, né? Tá trabalhando forte. Com a colher, mostra a colher aí. Trabalhando firme. Como pedreiro. E tu? Meu nome é Javier Martinez. Ele é esposo de uma prima minha também que mora aqui com nós. Nós chegamos aqui há 2 meses, né? Ficamos sabendo do pessoal que estava, dessa retomada aqui. Por meio de um amigo. Aí nós chegamos aqui. Conversamos com a liderança. Foi no caso o Rossi. Aí ela falou pra nós que ia dar um jeito de arrumar pra nós. E graças a Deus, Deus abençoa ela. Deu um lote pra cada um. Aqui atualmente estamos 5 famílias. São todos parentes, mas são 5 famílias. Somos 5 famílias diferentes que moramos aqui. Ô Braille, e vocês tiveram necessidade por quê? Estavam pagando aluguel, desempregado. Qual era a situação? Então, nós pagamos aluguel, serviço. Todos chegamos aqui trabalhando, né? Pra pagar e cobrir os gastos. Que todo mundo sabe que não é fácil. E atualmente nos encontramos aqui na construção, que ainda é mais difícil. E morou aqui, nessa barraca aqui, graças a Deus. Com minha esposa. Tem dois meninos. Tem um menino aqui no Brasil que já vai fazer dois anos aqui que ele nasceu. E tem uma outra menina de 11 anos. E, bem, agradeço muito o povo brasileiro que acolheu muito a nós desde a nossa chegada. Desde a chegada da minha família. Ajudaram muito a nós com tudo, desde o início, com o que nós precisava. Pra poder, como que dizem, encaminhar nossa vida aqui no Brasil. Arrumar um emprego. Graças a Deus todos já trabalhamos, né? Tá dando certo. Ô Braille, agora, além de vocês, vocês são venezuelanos, porém não são indígenas. Não são indígenas. Mas tem aqui também, no meio das 400 famílias, tem, parece que umas 70 famílias de indígenas venezuelanos, né? Sim, é certo. Estão juntos e misturados aqui, né? Sim, nós já conhecemos muitos indígenas, incluso no início da retomada, a gente conviveu e compartilhou com muitos indígenas, já que eles falam o nosso mesmo idioma, né? Aí a gente se conhece de que cidade, de que parte da Venezuela é cada um, conversamos e realmente tem muitos indígenas aqui. Ô Braille, então, estão felizes aqui? É, sim, graças a Deus. E se Deus nos abençoe, né? Com o nosso lote, cada um aqui e cada um vai ter sua própria casa. Se Deus quiser aqui no Brasil já ficar, meu, já me sinto brasileiro, né? Brasileiro, que beleza. Esperamos que o Poder Judiciário não tenha a insensatez de mandar expulsar todo mundo, né? Realmente, imagina, pelo menos nós que já estamos construindo. É, já construíram a casa, né? Já é difícil morar de aluguel, além de arrumar algum dinheiro extra para construir, comprar tijolos. Se esse Poder Judicial, né, tem essa insensatez, realmente vai prejudicar muitas famílias, né? A gente que já tem essa esperança de ter uma casa digna própria aqui no solo brasileiro, e de um dia para o outro perder o que a gente tem, o material, o dinheiro que nós tivemos que arrumar de onde não tinha para poder construir um techo para nós morar. Se eles fizerem isso, é... É uma grande injustiça. Muito. Nós vamos lutar para não vir despejo, porque esse terreno aqui estava totalmente abandonado, sem cumprir a função social, o povo precisando, né? E o pueblo venezuelano, os parentes indígenas venezuelanos, são nossos irmãos. E Brasília e Venezuela, tudo na América Latina, é a grande pátria mãe, né? Amém. Sigamos juntos, viu? Tamo junto. Obrigado. Um abraço, irmãos. Bom trabalho. Obrigado. Beleza, ó. E o papai está todo suado aqui, porque estava trabalhando firme, né? Trabalhando firme. Muito firme. Depois eu vou voltar para a gente tomar um café, alguma cozinha, ok? Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Hoje é dia 26 de novembro de 2023, aqui detrás da câmera, eu, Frey Gilvão Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui na retomada Terra Mãe, em Betim, em Minas Gerais. Michele, que beleza rever vocês aqui. Boa tarde, Frey. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, eu faço parte da coordenação aqui embaixo, nós estamos aqui com uma moradora nossa, né? Para poder provar, para poder mostrar que nós estamos aqui na Terra Mãe. Mas nós estamos aqui com as famílias, né? Todo mundo necessitado, todo mundo precisa. E a Patrícia, ela é uma de nossas moradoras aqui, né? Desde o início, e ela veio com os filhos, veio com o esposo, né? Com necessidade para sair da cruz do aluguel. Então eu vou perguntar aqui para vocês saberem, entenderem qual que é a nossa realidade aqui na Terra Mãe. Patrícia, quanto tempo que tem que você estar aqui? Mais de três meses. Já está, isso, beirando os três meses. Beirando os três meses. E você veio com a sua família, você saiu do aluguel, o que aconteceu? Eu estou aí, estou cozinhando fogão a lenha, até hoje, cozinhando fogão a lenha, as caixas estão com roupas. Tem os meninos que brincam, divertem, a escolinha deles está aqui próximo também, porque já está estudando também. E a necessidade? Estuda na escola municipal ou escola estadual? Na creche, né? É creche. A creche ainda, né? Isso, na creche muito colorida. A creche acho que é da prefeitura, né? Ela já vai para o municipal ano que vem e o outro continua na creche. Ô Patrícia, e antes, você estava morando em aluguel, de favor? É, ainda tem, temos aluguel e aí, graças a Deus, estamos construindo para livrar do aluguel. Ó, filma lá. Lá, estou construindo lá, lavo roupa na mão ainda, tem luz, graças a Deus, tem água encanada, mas eu lavo a roupa na mão. É tudo gato, né? O início foi muito difícil, né, Pat? Foi muito difícil para todos nós aqui, no início. Então, fizemos de tudo, né, para trazer uma melhoria, porque vimos que a necessidade do pessoal era muito grande e sem água e sem luz a gente não consegue sobreviver. Então, pela necessidade de cada um que está aqui, a gente se reuniu, todo mundo, né, juntou cada um, cada um juntou para poder ajudar, para poder fazer, né, para poder colocar a luz, colocar água e para eles saírem do aluguel, sair até mesmo de casa de parentes, né, que estavam sofrendo. Então, é a pior coisa que tem, o relato de cada um aqui, quando não é aluguel, é casa de parentes, é situação de rua, né, tem até situação de rua. Então, estamos todos aqui reunidos e nós estamos aqui porque era uma terra ociosa, uma terra há mais de 30 anos, abandonada, né, mesmo que antes tinha o dono, o dono faleceu e depois veio o filho, mas mesmo assim, eu moro aqui desde quando eu me conheço por gente, que eu moro aqui, a redondeza, né, moro a redondeza, então, isso aqui era um lixão, era um lugar de, né, de até muitas das vezes mesmo jogar corpos, né, corpos mesmo, animal morto, então era pura mato, então, tanto que a gente frequentou, né, experimentou os carrapatos como se a gente fosse boi. Nossa, nem fala, eu estou cheia de mato, eles carrapatos. Então, é isso, a gente está aqui para poder provar, para poder mostrar que hoje a gente estamos cuidando da terra, plantação, né, água, construção e é o que tem que ser feito, nós temos direito à moradia, né, todos aqui têm direito à moradia e tem pessoas aqui que saiu da rua, da rua, tem moradores aqui que saiu da rua e vieram para cá e hoje está tendo um pouquinho de respeito, né, Frei, um pouquinho de respeito, que é o que todos merecem, que eu acho que todos merecem respeito, merece direito, ter o direito de moradia, de morar e ser chamado humano, né, porque muitas das vezes as pessoas se sentem até como se fosse um nada, né, um ninguém. Então, hoje, está aqui da forma que está, dorme, mas se sente feliz, né, Paty? Sente feliz porque as crianças estão aqui, estão brincando, vai para a escola, porque precisa realmente estar na escola para aprender, faz os deveres. Aqui na retomada é muito melhor do que viver debaixo da cruz do aluguel, né? Com certeza. E aqui as crianças podem brincar, folgar da vontade, né? Ai, que gracinha. Que beleza. Parabéns, viu? Obrigada. Despejo não pode vir não, né? Jamais. Jamais. Beleza. Boa tarde a todos. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, vai reclamar Deus, doutor, faz nossos direitos vem. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também.